E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é André Ednei, sou artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E na aula de hoje nós vamos fazer o tronco oblíquo para trás. Então, sem mais demora, vamos para a aula! Então, para já adiantar a gente começar a fazer esse tronco, eu já fiz três círculos que serão da cabeça até o ponto do umbigo e nós vamos fazer depois mais um círculo que vai ser a parte do quadril. Então, para começar, nós marcamos aqui o rosto, então ele vai vir mais ou menos até aqui. Nós vamos dividir o círculo aqui também. Vamos dividir no meio a metade da metade desse círculo. A gente sabe que vai ser mais ou menos nessa altura aqui. E aqui nós sabemos que vai ser a testa, a maçã do rosto e o queixo desse personagem que a gente vai desenhar. E a orelha, ela vai ficar aqui. Em forma oval com uma espessura e a marca da mandíbula e parte do queixo até aqui. Em seguida, a gente vai desenhar o pescoço que vai ser uma forma de cilindro. Então, vai ocupar esse espaço aqui, que vai ser o cilindro, o seu pescoço do personagem. O queixo vem aqui e vai até a parte do cilindro. Feito isso, nós vamos fazer aqui uma forma diagonal desse lado, outra desse lado, que vai ficar o ombro relaxado. Nessa parte daqui, até aqui, nós vamos fazer uma forma oval, que vai ser a parte da articulação do ombro. Então, nós teremos uma parte oval aqui. E em seguida, como se tivesse também uma outra forma oval aqui. Só que nós vamos marcar só a parte de fora. E aqui a gente vem, marca o lugar que vai ser o peito do personagem. E aqui, a forma que vai ser o quadril do personagem. Então, aqui tem a parte do ombro do lado de cá, essa do lado de cá, a parte do ombro do personagem do lado direito. E aqui vai ser o lado esquerdo, nós vamos marcar só um pedacinho do ombro do outro lado. Aí aqui vai ser a altura da cintura do personagem. Nós marcamos aqui, e para dividir as costas do personagem, você vê que a gente pode dividir o personagem por completo, desde o da cabeça. Ele vem aqui, a altura do pescoço. Aí vai ter a parte da coluna. Até a parte da cintura. E o próximo circo que eu falei, vai ser a parte do quadril do personagem. As duas traças aqui. E vem aqui a parte de trás do personagem. Então, marcamos aqui, a parte de trás do personagem. A gente pode vir esse traço aqui, e marcar o lugar onde vai ficar a nádega do personagem. Mas como é esboço, vai só dividir. Uma perna, um lugar vai ficar uma perna, e outra. Em seguida, nós marcamos um traço aqui. Que vai ser a cor do personagem. Nós marcamos aqui a articulação da perna. Em seguida, nós marcamos também a outra perna do personagem. Marcamos a sua articulação. Vamos grossar aqui o traço para vocês enxergarem melhor. As pernas, a parte do quadril, a divisão do quadril. A parte da cintura. Marcada a parte da cintura, eu faço um traço aqui. Porque eu sei que aqui vai ser a altura do cotovelo do personagem. Então, aqui eu marco o círculo de articulação desse lado. E o círculo de articulação desse lado. Então, eu sei que aí vai ser a altura do cotovelo do meu personagem. Aqui eu marco o cilindro da parte superior do braço. Tanto desse lado, quanto deste lado aqui. E eu pego essa medida e repito ela aqui para ser a parte do antebraço do personagem. Então, eu marco aqui o antebraço dele. Aqui vai ser também um outro cilindro. Vai ter articulação e... O esboço, que vai ser o pentágono, da mão feita do lado direito. E em seguida, a gente faz a mesma coisa do outro lado. O braço não precisa aparecer por completo. Porque tem a parte do corpo que vai estar na frente. Então, a gente só marca a altura onde vai estar o braço desse personagem. Sem esquecer também que essa parte do peito, da marcação, ela vai sumir. Porque o braço vai estar na frente. Então, a gente pode tirar esse pedaço aqui. E eu não vou tirar a parte do círculo, para vocês saberem do tamanho. Mas, também, a gente pode entender os lugares de articulação. Eles vão estar marcados aqui. Então, a gente sabendo que vai ter a articulação, a gente entende que esses lugares vão ser a parte de mobilidade do personagem. Aqui, na parte da perna também. Então, temos as partes de articulação marcadas. Aqui, o ombro, eu vou fazer esse traço aqui, para vocês entenderem que essa parte aqui é destinada ao ombro. E aqui tem a parte da coluna. E desse lado aqui, esse traço aqui, é da parte das costas do personagem. E você, usando esse esboço, fica muito mais prático de desenhar o tronco desse ângulo. Fica de um jeito mais prático de esboçar. Vai ter menos erros na hora de montar esse tronco. E você consegue ter mobilidade de... Você pode subir um braço, descer um braço, marcar uma pose, usando esse esboço. Como todos os outros que a gente fez, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora. Espero te ajudar de alguma forma. E não vai ficar só nesse. A gente vai ter ainda mais uma pose dele. Vai ter ele por completo. E depois, vamos fazer ele totalmente de costas, tá bom, gente? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E a gente se vê na próxima aula, tá bom, gente? Muito obrigado e até!